Ó, esse vídeo aqui é pro presidente Bolsonaro, pra esse filho da puta desgraçado. Ele tá bom de sair do barco, que ele afundou. O barco é o Brasil. Seu filho da puta desgraçado. Aqui do Nordeste tu não tira mais nenhum voto. Seu filho do arrombado. E eu quero que esse vídeo chegue nele, chegue nele. Aquela facada que ele levou no juiz de fora, não matou ele, mas deixa ele descer aqui pro Nordeste que agora essa daqui mata, ó. Mata. Eu vou estrondar o fígado dele, botar o fígado dele pelo cu, não é pela boca não. É pelo cu. E outra coisa, Bolsonaro Urubu, quem tá chegando aí é o Lula. Tu vai fazer as tuas malas, é cedo. É cedo. Sim, o Lula roubou, mas roubou pros pobres. E tu, seu desgraçado, você falou que nós, Nordestino, nós íamos comer a capim, mas nós não vamos comer capim não. Quem vai comer capim de trás das grades é você. Que nós, Nordestino, tenha prazer de levar pra tu comer. Seu desgraçado. É adeus, tu não merece comer nem um capim. Tu não merece nem comer um capim que um jumento come, vagabundo. Tu merece comer merda de galinha, de galinha, vagabundo. E outra, te prepara, porque o Luiz Inácio da Silva tá chegando. Sim, eles sim, nós querem. Nós querem. E quando tiver maquinazinha pra nós apertar o número 13, nós tamo apertando. E nós não tem nem só uma faca não, seu desgraçado. Tem essa daqui pra tu também, ó, filha da puta, ó. Aqui é pra tu, Bolsonaro, desgraçado. E eu quero que esse vídeo estore. E chega nosso presidente, o Urubu. O Urubu, que fudeu o Nordeste. Diz que o Nordeste não ia comer a capim. Quem vai comer a capim é a mãe dele e ele de trás das grades. De trás das grades, ladrão. Que lugar de ladrão é de trás das grades. Ou então morrer. Tu não morreu de juiz de fora, não. Mas feita no Nordestino pra você ver. Tu vê, essa facada só foi fraude. Pra tu chegar em cima, só foi fraude. Mas aqui nós vamos fazer contigo não é fraude, não. Nós vamos é te matar, te botar debaixo dos pés de caju. Sete palhas, aliás, tu não era sem terra nem com sete palhas. Nós vamos te jogar em cima da terra pros Urubu. Nem os Urubu vão comer. Que os Urubu tem até nojo da sua carne. Filha da puta, desgraçado. Nós Nordestino, nós não comemos nem capim, não, desgraça. Quando tava comando o Luiz e o Inácio da Silva, nós não comemos capim, não. O que vai comer capim é tua mãe. Quando o Luiz vai chegar, nós vamos comer carne. E tudo vai abaixar, essa desgraçada, filha da puta. Urubu. Eu quero que chegue a terra de tu. Filha da roubada. Tá? Aqui é Nordestino, viu? Agora tu pisa aqui no Maranhão pra tu ver. Como nós vamos te espetar com essa facada. Olha, ela tá tão encerrujada aqui, ó. Ela tem cobra nela. Ela foi furada com sapo. Ela foi metida na bandaneira, que a facada que nós te damos tu não vai escapar, não. Tu vai aprudescendo. Não vai nem dez minutos. Faz cinco minutos tu morre, Urubu. Nem vai dar tempo de tu chegar no hospital, filha da puta, desgraçado. Filha da roubada. Quer comer capim é tua mãe, o corno do teu pai e o viado do teu filho. Outro ladrão, vagabundo. O Lula vai te tirar, roubado.